Fala aí galera, beleza? E aí, tudo bom com vocês? Pessoal, vamos começando mais um vídeo aqui no meu canal Red Dead Redemption 2. Trago pra vocês hoje aqui algumas dicas do game, tá? Que eu fui jogando aqui. Eu vi que ele é um pouco complicado, né? Pra jogadores que nunca jogou, como eu, por exemplo, tive um pouco de dificuldade, mas o jogo vai desenrolando bem, né? Certa parte basta você ir fazendo as quests, você vai desbloqueando várias coisas no mapa, várias coisas no game, e até mesmo o game vai ensinando vocês. Mas eu vou dar algumas dicas, né? De como arrecadar um dinheiro, como fazer alguma coisa, caso você queira, é como se fosse avançar no game bem rápido, né? Por exemplo, no começo eu quero comprar um cavalo bom, mas tem pouco dinheiro, então você vai arrecadar o dinheiro. Quero comprar uma roupa maneira, mas tem pouco dinheiro, enfim, você vai aprimorar o seu acampamento, fazer as coisas tudinho já, porque você vai arrecadar umas coisinhas, né? E algumas dúvidas também que a galera, que é bem provável você ter. Então acompanhe o vídeo, né? Você também que não tem o jogo, você pode acompanhar pra ver o que basicamente você pode ou não fazer no game, que é muito maneiro, tem várias coisas que você pode fazer, né? Eu vou mostrar aqui também nas dicas. Então vamos lá, vamos começar o vídeo. Bom, gente, a primeira dica que eu vou dar aqui pra vocês é como você pode arrecadar bastante dinheiro, né? Você ter dólares pra você poder gastar nas cidades. Uma das maneiras que você pode conseguir dinheiro no começo do game, né? É você vender o material que você coleta nas suas caçadas ou nas suas missões. O que você não pode é vender ou doar aqui, né? Na verdade, você pode, caso você queira, né? Mas quando você doa, poucas coisas têm valor. Veja que algumas comidas, algumas coisas têm o valor ali, né? Porém, se você for no vendedor, lá na cidade, o valor vai ser bem mais alto que esse daqui. Veja que algumas coisas têm valor, mas não têm valor muito alto. Chegando nas cidades grandes, vocês encontram vendedores, como por exemplo aqui, o açougueiro. Você chega com o seu cavalo, fala com ele e ali vai estar a opção de você poder vender. Acesse a opção. Então, você vê que você vendendo praticamente todos os itens têm um valor, né? Alguns são um valor meio que insignificante, mas ele dá uma granazinha, né? Por exemplo aqui, ó. Grilhado de cervo, né? Que é bem fácil de você dropar, no caso, né? Nós vendemos aqui as quatro. Apertando no Y, nós vamos ganhar 4 dólares. Então aí você faz a sua caçada pra você arrecadar o seu material e assim poder vender. E nós vamos fazer uma caçada agora aqui. Bom, pessoal, existem várias formas de você caçar, né? Existe... é... você vai praticamente escolher o seu estilo, né? Você pode caçar com armadilhas, você pode caçar com a carabina, né? Ou você pode caçar com arco e flecha. Porém, você caçar com arma de fogo, né? Ou com arco e flecha, você pode danificar o couro e a caça. E aí você vai pegar um couro ruim ou até mesmo um couro bom, né? E também pegar uma carne ruim. Com isso, você tem menos a chance de você pegar um couro perfeito ou uma carne perfeita. Então, né? Você pode usar o laço. Tá aqui o laço. E o laço vai possibilitar de você capturar a sua caça e não danificar seu tecido, né? Ou não danificar o seu couro. Eu falo tecido, não sei porquê, mas tudo bem. Então, eu tô indo aqui pra uma caçada agora pra mostrar pra vocês eu usando o laço, tá? É bem fácil, né? Você no cavalo, desde que também esteja num lugar amplo, né? Ali está uma caça. Eu acho que é uma caça aqui, ali é uma caça? É uma caça, ó. Vamos atrás dele, né? Você cavalga atrás dele. Chega uma distância que você acha que pode laçá-lo. É bem fácil. Não tem coisa, né? Aqui, ó. Passamos. Segura a defesa e vai chamando ele. Ao chegar perto, você mata. Então, é uma caça... Você caçou sem praticamente danificar o tecido, né? Vamos lá agora. S veio um couro ruim. Ó, agora eu peguei uma de servo boa, né? Agora eu peguei um couro de viado boa. Já temos aqui uma melhora. E lembrando também que couros você pode acrescentar vários no seu cavalo, né? E caso você for ser roubado... Eu não sei se eu vou estar mostrando essa tristeza aí pra vocês, que eu não sei se eu filmei. Caso você for ser roubado, ou alguém atacar você, ou você, tipo, estiver fazendo uma missão... Não faça caçada. Porque se você perder, você vai perder o seu... Todo o seu... A sua caça. Você vai perder todo o material que está no seu cavalo. Muito cuidado, mano. Eu já perdi uma pele de um urso muito valiosa. Por falar em tristeza e por falar em urso, né, pessoal? Existem animais raros, né? Existem animais lendários. Existem animais que são mais caros. É como, por exemplo, predadores. Eles são bem mais caros, né? Como aqui pra montanha do gelo e etc. Você vai explorar o mundo. E também, né? Tem algumas vantagens que você pode fazer. Acessando aqui o mapa que você ganhou dos animais, né? Nós vamos mostrar alguns aí pra vocês. Deixa nos comentários, caso vocês queiram. Os mapas dos animais lendários, né? A gente já pegamos o urso. Quando você pega o urso, aparece aqui no mapa. Que ele foi como se fosse uma missão, né? E aí nós vamos... Você tem que caçar os outros animais que estão por aí, né? Se baseando naquele mapazinho lá. Os animais raros aparecem pra você também. Conforme você vai viajando e caçando eles, né? Pegando esses alces grandes assim, gente, também ele vai dar bastante dinheiro, né? Carro do chifre dele, carro da cabeça. Aproveite eles, né? Quando você ver, não deixa passar. Olha só. Ele dá um material totalmente diferente, né? Pegamos aqui, ó. O apiti, boa. O problema é que ele ocupa todo o espaço do cavalo, né? Como se fosse uma carga única. E aí você tem que... Não, não é pra tirar. Ir lá entregar ou vender pra alguém mais próximo que tenha de você, né? Estamos numa área aqui de um animal lendário no qual vocês podem caçar, né, gente? Esse aqui apareceu no mapa. Então fique de olho no seu mapa até você encontrar os lendários aí, tá? Mas qualquer coisa nós vamos fazer aí no canal. Então vamos lá. Esse aqui tem uma cara de ser um bode. Não sei. Deixa nos comentários pra mim que animal é esse. Mas é um bode, né? Então você usa o seu estilo águia e você vai identificar pra você poder caçar esse animal, né? Ah! Detalhe muito importante. Eu esqueci de pegar minhas armas. Aqui ele. Caraca, velho. Vai dar de laçar ele. Lacei ele. Vem cá, vem cá. Filha da mãe. Ai! Caramba, ele é muito forte, velho. É. Eu matei ele com arco e flecha mesmo, né? Fazer o quê? Bom, em lendário ele não fica bom ou ruim, né? É lendário. Capturando ele de qualquer maneira ele vai ser lendário. Veja que ele é tão raro que a gente não pode nem vender ele pro vendedor, ó. Ele é muito caro. 27 dólares o couro, 3 estrelas e a cabeça 14 dólares. Para vender as caças lendárias, viaja aqui pra Annesburg. Que é uma das cidades mais próximas a onde tá o vendedor. Um desses vendedor está ali por perto. O nome dele é Armadilheiro. Que é esse daqui. Esse simbolozinho aqui, né? Na verdade ele vai aparecer aí pra você. Mas se caso você não tiver achado ainda e já estiver caçando os lendários. Tá aqui ele, né? Ele tá mais ou menos aqui nessa... Perto de Annesburg, como eu falei. Aí vocês vêm pra cá e ele vai tá bem aqui. Vamos lá nele agora. Bom, tá aqui ele aqui. E pra vender pra ele, pessoal, você tem que pegar a caça do seu cavalo, tá? Não vai funcionar igual o outro lá. Tem que pegar a caça. Aí ele vai comprar a sua caça, né? Eu espero que não tenha contragado, mano, esse negócio aqui. Vamos lá. Aí, cadê? Aqui, ó. A pele, 27 dólares. E a caça, 14 dólares. Também ele pode fazer, né? Você pode fazer as coisas nele aqui, ó. Roupas. E aí você vai usar... Na verdade, você vai comprar, né? As coisas lendárias nele, ó. Olha aí, ó. Troféu do urso. Serro e tal. Tem que ter o material e ainda pagar. É barato não. Bagulho aqui, velho. Você também pode vender suas ervas e seus tônicos pro médico da cidade, né? É bem fácil de você encontrar o médico. Ele tá... Geralmente tá todas as horas aqui, né? Ó, os tônicos que eu... Que eu roubei dos caras, né? Você pode vender. Caso você esteja precisando de uma grana. Aqui, 2 dólares. Mais uma dica, galera. Pra você pegar um dinheirinho extra também. Vá nos pontos onde tem a fumaça. Tá vendo ali, galera? Ó, tem uma fumaça ali. Então nós vamos lá. Você faz a missão secundária, né? Ou vê o que que tá acontecendo. E com isso você pode arrecadar uma granazinha extra, beleza? Como ele tá sozinho, gente. E você não está na cidade. Então não tem muito problema de você matar esses caras assim, né? Eles são meio que um boss. Mas vocês conseguem matar eles, né? E agora vamos ver qual é a recompensa que ele vai dar. Você apertando os olhos de águia, você vê o corpo dele. Vê o baúzinho ali, ó. O chapéu e tal. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Tem outro baú ali. Tem outro baú ali. Então você pode saquear. Você saqueando, você vai conseguir bastante recursos, né? Tônicos raros. Vamos ver o que que ele me deu aqui, ó. 25 centavos. Vamos ver aqui. Ó, me deu uma caneta. Então você vai saqueando. E aí você vai pegando. Ó, peguei um relógio. Esse relógio é caro. Esse relógio é uns 10 dólares por aí. Ao término das missões, pessoal. Sempre use sua visão de águia. Pra identificar os itens que você pode dropar. Olha só. Tanto de coisa que tem aqui, né? Então vamos dropar tudo aqui agora. Tudo inclui munição, tudo, né? E alimento. Tônicos. E todos os acessórios que nós podemos pegar aqui. Isso vai fazer com que você economize bastante dinheiro, né? No caso, não vai ser preciso você comprar com alimentos, essas coisas. E você pode encontrar tesouros. E aqui, ó. Achamos 600 dólares, galera. Nossa, velho. Pessoal, pra você poder vender os seus acessórios aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui quais os acessórios. Primeiro, calma aí. Aqui na bolsa. Ó, os seus acessórios que você rouba da galera, né? Relógio, caneta, essas coisas assim. Não seria interessante pra um lojista comum, né? Então você acessa o seu mapa, né? E você busca pelas lojas clandestinas. E aí você vai poder vender esses itens, né? Pra você que não sabe onde tem nenhuma, tem uma aqui em Rondes, né? Você pega o trem, viaja pra cá, pra Rondes. Ou vende cavalo mesmo. E aí você vai encontrar uma loja clandestina aqui, beleza? Indo aqui falar com ele. É como se fosse um mercado negro ou algo do tipo, né, gente? Você vai aqui e fala com ele. Então você pode vender, ó. Relógio, 8 dólares cada um. Então dá bastante dinheiro. Caneta, 10 dólares. Caneta de prata. Moedas que você furta da galera, né? Então explore o vendedor clandestino. Assim você pode faturar também uma boa grana, né? Agora eu ganhei quase 40 dólares, né? Na verdade eu ganhei. Uma das outras maneiras de você arrecadar dólares, pessoal. Também você pode atacar as carruagens, né? Porém, é muito complicado. Porque as carruagens andam em ruas principais. Pelo menos as mais caras. E então vai aderir muitas testemunhas. E então você pode entrar no mundo do crime, né? Mas se a sua personalidade do jogo for ser mesmo do crime e apenas roubar. É uma oportunidade muito boa. Você atacar as carroças e arrecadar bastante recursos com elas, tá? Uma dica também muito importante, pessoal. Antes de você for atacar ou assaltar ou roubar alguma coisa. Coloque sua máscara. Porque assim vai impossibilitar que as pessoas reconheçam você, né? Então você vai ficar mascarado. Beleza? Não esqueça desse detalhe. Um método bem legal também de você ganhar dinheiro, pessoal. É sempre você dar uma olhada pelo mapa, né? No mapa você pode encontrar, assim, cartaz de recompensa, né? Então ao você aceitar o cartaz, aceitar a oferta, né? Nele você captura o procurado lá. Então ele vai dar uma recompensa muito boa pra você, né? Ali aparentemente tá aparecendo 90 dólares. Mas eu não sei se é mesmo 90 dólares, né? Isso é muito bom. É meio difícil. Mas só que não. Às vezes também é bem legal de você capturar, né? Estamos aqui na delegacia. Vamos pegar aqui pra nós procurar o cara, mano. Tá aí, ó. Temos que capturar a Anne. E ele vai dar 25 dólares. Deixa eu capturar ela aqui rapidinho. E aí, galera. Capturei a mulher. Vou botar aqui na cela. Vamos ganhar os 25 dólares. Cadê meu dinheiro? E aí, garoto. Bora. Manda. Já posso não pegar, né? Muito obrigado. 25 dólares. Isso pode parecer pouco, mas não é não, gente. É muito dinheiro, né? Só eu fazendo essas coisinhas aqui, ó. Já tô com 268 dólares. Isso porque eu já gastei com muita coisa. Beleza, pessoal? Então é isso aí, né? Eu dei as dicas aqui pra vocês de como você possa arrecadar dinheiro no game, né? Pra você que tá bem no começo do game. Esses métodos é bem fácil. Você consegue arrecadar dinheiro, comprar seu cavalo, comprar as armas que você quer. Pra assim poder você ir fazendo as quests, tá, pessoal? Tem outras dicas aqui que eu separei, que eu já fiz. Só que nós vamos fazer um outro vídeo. Já vai aparecer aí no final. Ele aí, em qualquer lugar, ele vai aparecer já. A dica aí que eu já devo ter postado, né? Se caso não, se inscreva no canal. Marque o sininho que você vai ver ele aí. Como você entra ou sai do crime. Vai ser sobre trem, sobre acampamento, sobre cavalo. Sobre essas outras coisas assim bobas que eu não coloquei aqui. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Gente, não esqueça de deixar o like. O jogo tá muito bom, né? Caso você esteja pensando aí em comprar, pode comprar. Esse método de arrecadar dinheiro aqui é muito legal. E tem outros métodos bem legais também, né? Como assalto a banco, assaltar lojas. Vários outros métodos que nós faz quando está mais à frente do game, né? Posso fazer e trazer pra vocês aí. Pra vocês verem como é que funciona o outro também, tá bom? Então é isso, gente. Até mais. Até o próximo vídeo aí. Já clica aí. Já tá aparecendo aí. Não sei. Fique com Deus. Até a próxima aí. Falou. Fui. Fui.